Música Luiz Gonzaga do Nascimento nasceu em 13 de dezembro de 1912 na cidade de Exu, na fazenda Caiçara, sertão de Pernambuco. Música Seus pais, Januário José dos Santos e Ana Batista de Jesus, mais conhecida como Santana. Música Seu Januário e Dona Santana tiveram mais oito filhos. Música Seu Januário trabalhava na roça, em um latifúndio. Quando ele tinha uma folga do trabalho, tocava acordeão e também fazia o concerto do instrumento. Foi com seu Januário que Luiz Gonzaga aprendeu a tocar acordeão. Ainda muito jovem, Luiz Gonzaga se apresentava em bailes, forrós e feiras. Música As apresentações eram acompanhadas de seu pai, mas com o tempo, quando já tinha 13 anos, já era convidado para shows individuais. Música Em 1929, ele então com 17 anos, levou uma surra grande da Dona Santana, por conta de um namoro proibido e fugiu. Música Bom, ele ficou meio revoltado e o que ele fez? Vendeu a sua sanfona e foi para Fortaleza, no Ceará, onde buscava no exército uma vida melhor. Música Com a revolução de 1930, o batalhão de Luiz Gonzaga percorreu muitos estados, até chegar em Minas, na cidade de Juiz de Fora. Música Seu amigo, Domingos Ambrósio, sanfoneiro dos bons, lhe ensinou outros ritmos mais populares do sul, como valsas, fados, tangos e sambas. Música Em 1939, dá baixa nas Forças Armadas e desembarca em São Paulo e, posteriormente, no Rio de Janeiro. Música Na década de 40, toca todo tipo de música, com referências de artistas famosos da época, como Manezinho Araújo, Augusto Calheiros e Antenógenes Silva. Música Música Luiz Gonzaga começa a apresentar-se em programas de rádio e consegue a nota máxima no programa de caloros em desfile de Ari Barroso. Música Depois de um tempo tocando canções de outras culturas, Luiz Gonzaga foi incentivado a tocar o ritmo da sua terra natal. Música Foi convidado pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro para cantar. Ali foi o pontapé inicial para uma carreira de sucesso. Música Nessa época, Luiz Gonzaga aperfeiçoou o ritmo que viria a se popularizar como Baião. O auge do Baião foi na metade da década de 40 até a primeira metade da década de 50. Música Nessa época, Luiz Gonzaga consolida-se como um dos artistas mais populares de todo o território nacional. Música Logo após o grande marco da sua carreira viria com a música Asa Branca, composição feita em parceria com Humberto Teixeira. Música Depois de Asa Branca viriam muitas outras músicas de sucesso, entre elas O Short das Meninas, A Vida do Viajante, Chamego, Vem Morena, Pagode Russo, Entre Outras. Música Bom, se eu for descrever aqui para vocês todas as músicas de sucesso do Rei do Baião, não daria um vídeo e sim uma minissérie, né minha gente? Música Relacionamentos No Rio de Janeiro, Luiz Gonzaga conheceu a carioca Odaleia Guedes dos Santos, que estava grávida. Apaixonado, ele assumiu o relacionamento e o filho dela, o tendo registrado em 1945 com o nome Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, ou Gonzaguinha. Em 16 de Junho de 1948, Luiz Gonzaga casa-se com a professora pernambucana Helena das Neves Cavalcante. Eles adotam a menina Rosa Gonzaga. Em 1988, desquitou-se de Dona Helena e passa a morar com Eleusuita, com quem ele já convivia por alguns anos. Foram 13 anos de relacionamento até a sua morte. Sobre sua história, livros foram publicados e filmes foram divulgados. O mais conhecido foi Gonzaga de Pai para Filho, de 2012, inspirado na biografia dos cantores Luiz Gonzaga e Gonzaguinha. Em 2012, Luiz Gonzaga foi tema da Escola de Samba Unidos da Tijuca, com o enredo O dia é que toda a realeza desembarcou na avenida para coroar o rei Luiz do Sertão. Neste ano, a escola foi a grande campeã do carnaval carioca. Curiosidades Você sabia que, em 1962, Luiz Gonzaga viajava juntamente com o filho Gonzaguinha e sofreu um grave acidente no Rio de Janeiro, indo em direção a Miguel Pereira. Ele ficou hospitalizado um mês, perdendo a visão de um olho. O dia do nascimento de Luiz Gonzaga é considerado o dia nacional do forró. Luiz Gonzaga faleceu em 2 de agosto de 1989, vítima de uma parada cardiorrespiratória, aos 76 anos de idade, em Recife, Pernambuco. Luiz Gonzaga, o rei do baião, foi cantor, compositor e sanfoneiro. Luiz Gonzaga, o rei do baião, é uma das grandes referências da música brasileira. Nos deixou como herança a cultura nordestina em forma de música. Músicas essas que para sempre serão lembradas. Essas músicas são eternas. Viva o velho lua, viva o rei do baião. Oi, eu sou a Cristiane e você acabou de assistir um vídeo aqui da TV Tubo. Se gostou deste vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Comenta aí pra mim qual próximo vídeo você gostaria de assistir aqui. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.